Eu hoje vou sair e procurar você para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho e agora resolvi buscar você Pois não suporto mais ficar aqui a esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar meu sofrimento Porque seu rosto não me sai do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim Você não pode imaginar meu sofrimento Por que seu rosto não me sai do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim Me cansei de tanto esperar você de novo para mim Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você a razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Veja bem, foi você a razão e o porquê De nascer essa canção De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto Nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me tocar diversas vezes Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perderá Nunca mais perderá Agora que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio de outros braços Do abismo em que você se retirou Me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Agora E o que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou Tentando me encontrar E nesse desespero E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Agora Que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou Tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou Me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Agora Que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou Tentando me encontrar Você não me ensinou a te querer Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo E uma palhaça O campo da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Doce negra senhorita Comigo Comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Comigo Doce negra senhorita Comigo Oh 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 Quase é um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto a marca Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Sinto que é grande a tristeza Intenso inverno O meu destino cruel Me expõe a um inverno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Porque eu vivo tão triste Sinto uma cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe a esperança No amor que morreu A solidão, a amargura, a despreza Mas não existe mais nada Vou amar dando a sorte Que a vida me deu Eu tô caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma Quem de amor me chamava Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me adoraria Sinto uma cruz Sinto uma cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura, a despreza E mais nada Vou amar dando a sorte Que a vida me deu Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua Uma O ronco barulhento do seu carro A velha calça Desbotada ou coisa assim Imediatamente Você vai E nessa hora Meu sorriso Meu sorriso mesmo assim Desenco Desenco Você tenta Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Onde 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 Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom amigo, apague a luz da minha mesa Pois não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, pois eu vou me embriagar Quero dormir para não ver outro me te abraçar Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que aquela orquestra fica toda em festa quando ela sai para a dança Esta dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom amigo, apague a luz da minha mesa Pois não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, pois eu vou me embriagar Quero dormir para não ver outro homem te abraçar Garçom amigo, apague a luz da minha mesa Existem momentos na vida que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança do bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar O ceresteiro das noites, cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites, cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra no rosto da janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus Meses depois Meses depois uma carta Meses depois uma carta e nela a palavra de Deus Fui ceresteiro das noites, cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão brisalhos Dos serenos das noites, cantei vendo um alvorecer Dos serenos das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei vendo um alvorecer Que cantei na sua rua O ceresteiro das noites, cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer O ceresteiro das noites, cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Música Música Amém Hoje, alguém pôs a outra Um disco de água, um apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era todo o passado lindo E a mocidade vindo na parede a me dizer Para eu sofrer Trago a vida agora calma Um tango dentro da alma Olha a bela história de um amor Que um tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandaleão, toque de novo que teresa Esta noite vai ser mim, vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré já se apagou em mim E o tango na vitroa também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lhe me ar e de chorar Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandaleão, toque de novo que teresa Esta noite vai ser mim, vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré já se apagou em mim E o tango na vitroa também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar A luz do cabaré já se apagou em mim A luz do cabaré já se apagou em mim E de motivo pra ir embora Estou vendo a hora E te perder E de motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Ficar contigo E mais pra mim E mais pra mim E mais pra mim Se você o seguinte Me diz Me deu motivo Foi jogo sujo Agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo, vou ser seu fundo, mas não perdi A dor é grande, não tem mais jeito O teu defeito, não tem perdão Eu vou a luta, minha vida é curta Não vale a pena sofrer em vão Pode crer, você pôs tudo a perder Não devia me fazer o que fez E por mais que você tente negar, me dá motivo Pode crer, eu vou sair por aí E provar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dá motivo Me dá motivo, não Oh, 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 oh E por mais que você tente negar, me dá motivo E por mais que você tente negar, me dá motivo Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras com o mico na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido